Eu pensava assim, a galera entra e faz o lançamento de seis dígitos, tá? Mas aí, o que que põe de tráfego, o que que põe de custo? No final, não sobra nada. É enganação. Um spoiler, um dos meus seis em sete foi colocando apenas 3.500 de captação. Meu nome é Erico Rocha e esse é o podcast Faixa Marrom, que é uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias. O papo hoje é com a Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em sete dias? O famigerado seis em sete. Sim, eu tô no nicho aí da educação, mas subnichado ainda em concurso público área policial. Área policial. E como é que você me conheceu? Como é que começou essa jornada? Essa história é interessante, porque primeiro, eu nunca imaginei que fosse estar aqui um dia sendo entrevistada por você. Porque pra começar, eu nunca imaginei que eu fosse entrar no Fórmula, né? Inclusive, eu falei com a tua equipe. Eu não acreditava no Fórmula, né? Então, é uma história bem interessante, digamos assim. Mas eu te conheci lá em 2015, né? Você foi fazer uma palestra num evento chamado Super Coach do Bruno Giuliani. Não sei se você lembra. Você foi no evento de coaches mais maluco do mundo. Um coach mais doidão da face da terra. Conhecido também como Lex Luthor, coach Bruno Giuliani. Exato, né? E ali no final daquele evento, a galera fazendo fila pra tirar foto contigo e entrando no Fórmula. E eu, caramba, essa galera tá bem maluca, né? Eu nunca vou entrar no Fórmula. Isso é lavar a cerebral, alguma coisa desse tipo, né? Aí eu já tinha, assim, né? Um preconceito com Fórmula. E a equipe falou pra eu ser 100% sincera ou vou ser 100% sincera. Aí eu falei, Fórmula? Não. Isso aí eu não vou entrar. Não é pra mim. Então, olha só. Olha só. Interessante que agora o final é feliz. Você fez seis em sete. E você tem uma opção de conseguir nada melhor que você pra saber o que você pensava na época. O que que tava passando na sua cabeça? O que que tava rolando nesse preconceito? O que que você falava pra si? Como é que era a história? Por quê, né? Porque a gente não fala não vou entrar do nada, né? Tem sempre uma razão. Tem sempre uma parada rolando. Sim, eu pensava assim. Bom, a galera entra e faz o lançamento de seis dígitos, tá? Mas aí, o que que põe de tráfego? O que que põe de custo? No final, não sobra nada. Isso era uma das minhas primeiras objeções. Isso aí, pra mim, é enganação. Faturamento não é lucro. Eles focam em faturamento, mas não focam em lucro. Então, o que que adianta? Investir pra caramba e depois falar, ah, fiz seis dígitos. Besteira. É o que eu pensava, né? E a segunda coisa que eu pensava era, tá, isso pode até funcionar, mas, sei lá, pra pouquíssimas pessoas. Não vai ser o meu caso, não é o caso da maioria, né? Então, o que que adianta também? Uma probabilidade mínima e mínima disso acontecer, né? É melhor jogar na cena, né? É, então eu tinha esses pensamentos. Que, na verdade, hoje eu vejo que foram crenças, assim, que eu formei. Inclusive, um spoiler, um dos meus seis em sete foi colocando apenas 3.500 de captação. Então, o que é dizer? É bem assim, como você imaginava, né? Mas, na época, você imaginava isso, né? Sim, na época eu imaginava. E eu tinha uma terceira crença, né? Não sei se alguém já te falou isso. Que eu falava assim, pra que que eu vou pagar pra um cara me ensinar em videoaula o que eu aprendo num livro de 30 reais do Jeff Walker? Eu vou comprar o livro, vou ler o livro. Eu sou espertona, né? Que massa. E você que chegou a comprar? Cheguei. E aí? Como é que foi? Então, ó, deixa eu só ver se eu peguei direito, né? Muito engraçado. Então, pra que que eu vou pagar, sabe, 10 mil reais, ou o que seja, dependendo de quanto você comprou ou foi, pra ensinar um cara se eu posso aprender a parada num livro do Jeff? Funciona pra muitas poucas pessoas, se funcionar. E olha só, se funcionar, tem que ter um investimento brutal, assim. Então, são... As pessoas falam de faturamento, falam de lucro. Então, aqui você tinha três objeções. E eu não duvido que muita gente aqui tem essas objeções. Mas, eu fui nesse evento. Você me viu lá, você falou assim, eu não. Eventualmente, o que que aconteceu depois disso? O que que aconteceu, né? É... A minha história começa um pouquinho antes disso, né? Só pra fazer um breve resumo da minha história. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. E daí você vê muitas crenças sobre sucesso financeiro, digamos assim, né? E eu sempre quis passar num concurso público pra mudar de vida, pra dar uma vida melhor pra minha família. E atuar na área de segurança pública, que sempre foi minha paixão. Então, eu passei tudo quanto é dificuldade que você possa imaginar. Trabalhei em dois lugares pra puxar a faculdade. Um dos primeiros concursos que eu passei foi marinha do Brasil, fui militar de carreira. Enfim, até que em 2014 eu passei no que era o sonho da minha vida. Polícia Federal. E aí eu tomei posse, comecei a trabalhar no cargo de agente administrativo da Polícia Federal. E naquela altura, muitos amigos pediam ajuda de como passar em concurso. Eu comecei a ajudar. Aí em 2015 eu fiz um curso de formação em coach. E no evento eu te conheci. Tá, vamos voltar um pouco na Polícia Federal. Porque eu tenho super curiosidade de saber como é que é trabalhar na Polícia Federal. Eu imagino, você vai me desculpar mais por ignorância, tá? Eu tenho, assim, Polícia Federal, então é uma Polícia Federal que trabalha não pro Estado, trabalha pro Governo Federal. Isso é, é uma Polícia que abrange todos os estrados. E ela quer fazer a Constituição vingar, né? Então, basicamente... Sim, a Polícia Federal, ela atua combatendo crimes federais, tá? Que são inter-Estado? O que é a diferença de um crime federal e um crime... Inter-Estado. Ah, eu tenho roubo de carga num Estado. Pode ser que a Polícia Civil investigue. Agora, eu tenho uma associação criminosa, antiga quadrilha, que tá investigando um grupo de pessoas que transporta isso de um Estado para o outro. Isso virou uma repercussão nacional. Então, já vira um crime federal. Legamente falando assim, pra gente entender. Entendi. Então, se alguma coisa acontece e é contida naquele Estado ou específica daquele Estado, fica fora da alçada da Polícia Federal. Sim. Entendi. E no ramo mais internacional, um ramo mais de filme, a Polícia Federal do Brasil é o FBI dos Estados Unidos? Exatamente. Seria isso. E era o meu sonho de consumo, fazer parte da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal? Ela tem um status maior? Ela tem uma alçada maior? O que te fazia querer fazer parte da Polícia Federal? Sim, tem um status muito grande e traz toda aquela questão de... Ter estabilidade, segurança financeira, mudar de vida, orgulho da família, fazer algo de bom pra sociedade, né? Tinha tudo isso, assim, dentro de mim. Eu falei, que massa. Eu só vou parar de estudar pra concurso quando eu passar pra Polícia Federal. Assim que eu pensava, entendeu? E agora eu vou aproveitar que eu tenho alguém que trabalhou ou trabalha na Polícia Federal. Você ainda tá na Polícia Federal? Não. Tá, tudo bem. Essa é uma virada de história dramática. Total. Mas, assim, a Polícia Federal tem área de campo. Imagino que você pega, bota um revólver no bolso e vai no campo fazer a lei acontecer. E tem área, deve ter a área investigativa. Qual a área que você trabalhou lá? Eu trabalhava na área administrativa. Tem a área de campo, a área investigativa, digamos assim, e a área administrativa. Então, eu ficava com sistemas, com papelada, com computador. Bem tranquilo. É uma das funções mais tranquilas que tem. Você não precisava enfrentar os bandidos cara a cara, necessariamente, não. Você fazia a máquina funcionar. Então, a administração da própria instituição funcionar. Saquei. Saquei. Bom, você tava lá e você queria... Então, você falou que você tava voltando, né? Queria prestar essa área na área Polícia Federal, queria estabilidade, queria, enfim... Ajudar sua família. Sim, sim. E trabalhar nessa área de segurança pública. E eu vi que muita gente me pedia ajuda. Eu consegui ajudar essas pessoas. Fui fazer formação em coach e no evento te conheci. Mas achei maluquice. Aquela galera, fórmula, fórmula. Você tem que fazer fórmula, fórmula. E eu falei... Não, não tem o que fazer. Tinha todas essas crenças que eu te falei. Ah, o pessoal forma o faturamento. Eu tenho crenças de policiais. Olha só. E não são crenças negativas. A própria noção de uma pessoa de policial, ele é uma pessoa naturalmente... Ele vê de tudo, né? O policial, a natureza dele vê de tudo. Assim como o médico vê de tudo na área da saúde, o pior e o pior do pior, o policial vê de tudo na área da safadeza, basicamente. Então, os policiais que eu encontro, eles são naturalmente, isso vem da profissão, naturalmente reticentes. Eles falam, cara, como ele já viu de tudo, ele fala, esse cara vai me passar a perna, ou isso não é bem assim. É verdade. Então, assim, essa sua reticência natural, ah, peraí, é uma minoria que ganha. Ah, mas ganha, mas essa não é a história toda. Não é a história toda. Porque se você olhar por baixo do pano, você vai ver que não é bem assim que eles estão ganhando. Ah, dá pra fazer isso muito mais barato. Então, vem um pouco disso, dessa reticência. Então, essa reticência que você tinha, pô, normal de você ser exposto aos casos policiais, né? Inclusive, quanto mais investigativa é a pessoa, mais reticente ela é. Teve um cara que fez um 6 em 7, ele era CSI, CSI é, ele trabalhava com forensics, polícia tipo, ele tinha que analisar de onde vinha o sangue, de onde vinha o tiro, qual era a altura do, pela câmera, qual era a altura do infrator. Então, pensa num cara desconfiado. Porque, pô, ele é natural, a profissão dele era ser desconfiado. E eu já tinha sido militar, eu já tinha sido militar por 6 anos, então, realmente é uma carga de desconfiança muito grande, né? O militar, o militar eu nunca tive esse, esse, eu tenho uns amigos militares, mas eu não tenho amigos militares clientes. Como é que é o militar? Diz como é que é o perfil do militar. Eu fui militar da marinha. O cara deve ser disciplinado, disciplinado, a primeira coisa que vem na minha cabeça, militar é disciplinado, tipo isso. É, ordem, hierarquia e disciplina, né? Tanto que quando eu entrei no fórmula, né, e também até no ensaio e segui, eu falei, ó, é, eu vou fazer tudo o que mandarem. Ordem, hierarquia e disciplina comigo mesmo. Ordem, ordem, hierarquia e disciplina é uma coisa natural pra você. Porque você foi, participou de uma instituição, onde isso eram as coisas mais importantes. Entendi. Mas vamos lá, então, agora você tá na Polícia Federal, na área administrativa. Você virou coach, porque as pessoas te perguntavam como é que passava na Polícia Federal. Eventualmente, você vai no evento do Juliane, que é um dos coaches mais malucos que existem. De todos os coaches, malucos no sentido de fora da caixa, tá? Não malucos no sentido pejorativo, não. Muito inteligente, super competente e completamente fora da caixa. Ele faz eventos fantasiados. Aquele evento que eu fui, acho que tava todo mundo fantasiado de espartano e tal. Não sei, foi um desses. Mas assim, Darth Vader, né? Mas assim, ele é muito fora da caixa. E aí, você me conheceu lá? Tá. E aí? Conta a partir daí. Não, e aí... O próprio Bruno Juliano me chamou e falou, ó, tu tem que entrar no Fórmula, cara. Se você quer crescer... Ele falou pessoalmente com você? Falou. E outra coisa, tu tem que sair da Polícia Federal. Tu tem que se dedicar só a isso. Aí daí a gente brigou. Eu fiquei até um tempo sem falar com ele. Falei que ele era doido. Quem nunca brigou com o Bruno? Quem nunca brigou com o Bruno e a Liane? Eu falei que ele era doido. Esse era o mundo dele, né? E que o meu mundo era Polícia Federal. E que eu nunca ia sair. Acabou. E que era o meu sonho. Era a minha paixão. Não ia sair. Não existe isso. E que não ia entrar no Fórmula. Enfim. Foi que a gente brigou. Porque ele ficava teimando nisso. E eu falando que não. E o tempo foi passando. E digamos que as minhas mentorias, os meus cursos, eu fui muito para um lado de perpétuo. Vou deixar aqui o curso. Eu usei um outro modelo de negócio. Eu fazia de qualquer jeito. Vou fazer aqui lives. Vou abrir. Eu sempre tive muita paixão em ajudar as pessoas mudarem de vida com o concurso. Porque eu mudei minha vida com o concurso. Mas eu não sabia como estruturar o negócio. Então, postava, fazia live, abria, vendia. Eu estava perpétuo. Fazia. Enfim. E eu tinha um platô ali. Eu ficava nos melhores meses de 20 a 30 mil. Nos melhores meses. Tinha mês que entrava 5, 10, sei lá. Nos melhores meses de 20 a 30. E aí uma coisa aconteceu mais ou menos em 2018. Que foi o seguinte. Eu vivi uma queda muito grande no meu negócio. Eu tive uma queda de 60% de faturamento. Muita coisa aconteceu no nicho de concurso esse ano. E aquilo que eu fazia já não funcionava mais. Nem para aquela renda extra. E naquele momento ali eu tive que usar todas as minhas economias. Que eu juntava um tempo para manter. Para não fechar. Essa é a verdade. Então, eu quase fali. Essa é a verdade. E por mais que eu tenha amor e paixão que eu faço. O amor e paixão não ia manter o negócio. E aí, 2019, 2020, bem difícil, complicada. Essa queda quase falindo. Usando todas as minhas economias. Aí no final de 2020 eu vi um anúncio seu. Só que você nunca me convenceu. Desculpe te falar isso. Não é pessoal, tá? Não é pessoal. Nada até eu me convencer. Eu achava legal e tal. Pô, bacana. Mas aquelas crianças que eu te falei não me convenciam. Só que esse teu anúncio me convenceu. E também eu estava muito desesperada. E eu falei. O que é um peido para quem está cagado? Desculpa a frase. Mas o teu anúncio era assim. É o seguinte. Duas mil e poucas pessoas esse ano fizeram 6 em 7. Tu não fez, não? Eu pensei. Pô, tá de sacanagem. Duas mil pessoas poucas fizeram. E eu não fiz. Me matando aqui. Então, é o seguinte. Eu vou fazer um evento chamado Fórmula ao Vivo. Mundo Fórmula. E nesse evento eu vou te mostrar um padrão que minha equipe e eu pegamos dessas pessoas. Sei lá. Fizemos uma pesquisa. Tem um padrão. Existe um padrão. Se você não está fazendo, você não está seguindo isso. E nesse evento eu vou te mostrar o padrão. Eu pensei. Caraca, meu louco. Tá bom. Eu vou para o evento. Mas eu não vou comprar o Fórmula. Só quero ir para o evento. Na minha cabeça, né? E aí eu fui para o evento. E aí foram três dias de evento. E quando chegou no final do evento, a pessoa que tinha várias crenças e que nunca tinha comprado Fórmula, entrou de cara no Insider. Nossa. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Isso muito me interessa. Gabriela, você pensa numa coisa interessante para mim. É você. Não, estou... 100% verdadeira. Eu sou muito honesta. 100% verdadeira. Eu consigo ver pelo seu tom de voz. Sabe quando a gente saca pelo tom de voz das pessoas que estão vindo a real? Cara, que massa. Então, peraí. Eu estou tentando desconstruir, né? Voltar atrás e desconstruir o que aconteceu. Porque você tinha um monte de reticência. Só que a dor não parou de vir. Você tinha uma dor. A dor era, não estou escalando. Depois de não estar escalando, a dor intensifica para estou falindo. Vou usar um termo mais teatrico, dramático. Estou falindo. Agora, quando a gente está falindo, a gente está mais propenso a testar. A gente está fora da zona de conforto. A minha frase... A minha frase... Veio, eu acho que é verdade. O que é o peito para quem está cagado. Estava todo cagado. Exatamente. Engraçado demais que eu vejo isso. A sua vaquinha que dava o leite, estava caminhando no penhasco. Se bobear, estava quase pulando. Já que ela vai pular mesmo se eu não fizer nada... É o clássico, se correr o bicho pega. Mas se ficar... O bicho come. E mexeu comigo aquilo de duas mil pessoas fizeram, que não fez não? Eu falei, não, pô. Não fiz. Eu estou me matando aqui e não fiz. Como é que essas duas mil pessoas fizeram isso? Ah, tem um padrão. Se você não fez, é porque você não está seguindo o padrão. Mais ou menos assim o anúncio, né? Eu não me lembro exatamente como. Mas vem cá, participe. E tal. E eu falei... Vou participar para ver esse padrão? Mas eu não vou entrar nesse negócio de fórmula, não. Engraçado que você... Mas... Aí você entra para ver o padrão. E aí você entra no Insider. Gente, para quem não sabe, o Insider... Se o fórmula é caro, o Insider é super caro. Então, se a gente está falando do fórmula de uma base, dependendo de quanto você compra, aquilo é ali de 10 mil reais. É mais ou menos o fórmula. Conta para eles quanto era o Insider. Naquela época para você. Uma base de 50 mil reais. 50 mil reais. Então, para quem não comprou o Fórmula 10, entrou direto no Insider a 50 mil. E agora eu te pergunto. Mas espera aí. Você não achava que... É interessante. Onde é que eu quebrei essa objeção? Porque tinha três objeções. Eu vou só comprar um livro e vou conseguir fazer. Tinha outra objeção. Só funciona para um pouquinho de gente. E tinha outra objeção. As pessoas gastam mais para fazer isso do que parece. Como é que você mesmo ou eu matei essas objeções? Porque elas são objeções... Elas são objeções razoáveis de uma policial. Tanto que me acompanharam por cinco anos. Essas objeções, né? Elas me acompanharam de 2015 até 2020. E agora, sinceramente falando... Onde elas foram enfraquecidas? Como é que enfraquecia isso? Eu me sinto... Não muito inteligente de não ter entrado antes. Porque eu fiquei cinco anos sofrendo sem precisar sofrer o que eu sofri. Né? Se eu tivesse entrado antes, né? O meu resultado teria sido diferente muito tempo antes. Mas como é que essas objeções... Mas como é que você... Como é que essas objeções se dissolveram na sua cabeça? Porque como é que você vai pagar 50 mil numa coisa? Que você acha que você aprende no nível de 30 reais. Que você acha que funciona para poucas pessoas. E que você acha que a maioria das pessoas não faz o dinheiro que fala... Eu cheguei no evento... Eu sou muito racional, né? Então, vocês foram mostrando os padrões que aquelas pessoas utilizaram. E eu fui vendo. Realmente, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. E depois vocês mostraram várias pessoas que... Tavam quebradas, falidas. Que quebravam, de fato, essas objeções que eu tinha. E essas pessoas falavam... Lembro que tinha um casal que eles estavam devendo mais de 300 mil reais. E que... Não sei se ele vendia leite. Não me lembro exatamente o que que era. Mas eu sei que aquele depoimento mexeu muito comigo. Porque eu falei... Cara, se eles estavam devendo mais de 300 mil reais. E eles já estão faturando 2 milhões por ano, cara. Então, aquela história me inspirou muito. A racionalidade da coisa me inspirou muito. E tem um outro fator. Porque eu já tinha feito muitas mentorias. Muitos cursos. Muitos treinamentos. Eu acho que era um negócio pessoal com fórmula, viu? Porque eu já cheguei a pagar muito mais caro em outras mentorias. 10, 15, 20 mil reais. Que foram legais? Foram. Mas não viraram a chave. Não geraram resultado. Não fizeram os 6 dígitos, né? Em 7 dias. E eu não tinha mais com quem fazer mentoria. Essa é a verdade. E eu sou casada. A gente estava assistindo juntas esse evento, né? E aí a minha esposa virou para mim e falou assim... Olha só. Se você não fizer isso, você vai fazer o quê? Porque você já fez tudo quanto é curso e mentoria. E olha que absurdo. Aí ela falou essa frase assim comigo. Você cede e faz mentoria com os caras que aprendem com ele. Mas não faz a parada dele. Se você está fazendo com os caras que aprendem com ele. Aí eu falei... Pô, que maluquice é essa da minha mente, né? Mulher de visão, a sua esposa, hein? Dito tudo isso, parece interessante, mas... Alguma coisa acreditava que... Ela acreditava mais em você... Que você mesmo. E ela não tinha esse preconceito comigo, né? Não tinha. Ela sempre acreditou em você. Aí ela falava bem de você. Eu falava... Ah, não. Para com isso. Não sei o quê. Entendeu? Por que será que ela acreditava em mim, hein? Não sei. Você já perguntou isso para ela? O que é que ela... Ela falou que ela só observava que as pessoas que vendiam os treinamentos, os cursos e mentorias que eu fazia, elas estavam junto contigo. Ela falou... Cara, é tipo assim... Ele é a fonte. Aí você está vindo de um terceiro. Por que você não vai na fonte? Cara, entendi. E talvez ela está do seu lado para dizer que você não era louca, né? Tipo... É tipo uma segunda opinião de alguém que você confia. Peraí, se ela está vendo... Será que ela está vendo alguma coisa que eu não estou? É... Aí ela falou... E ela te apoiou a entrar no Insider de cara? Ela te... Eu falo assim... Cara, ela te apoiou a entrar no Insider? De cara? Eu falei... Eu preciso pensar mais um pouco. Ela falou... Cara... Foi... E deu esse apoio aí. E eu não tinha esse dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha um cartão black. É muita maluquice a história. Super black. Mas eu parcelei lá em suaves parcelas, né? E de 5, 6 mil, 7 mil por mês. E, pô... Eu falei... Beleza. Vou meter essa parada aí. Então, vamos lá. Em que ano você entrou, então? Que ano foi isso? Dezembro de 2020. Nossa. E eu tinha 3 lives marcadas para 2 semanas depois da minha entrada. Assim que eu entrei, no mesmo dia, liberaram o Fórmula. Para mim. E eu assisti o Fórmula todo em 3 dias. Eu pareci um zumbi. E eu peguei o Fórmula ali de cabo a rabo. Comprei um caderno. Pá, pá, pá. Assisti, 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 assisti. Eu falei... Eu já vou colocar isso em prática daqui 2 semanas. Agora o comprometimento era outro, né? Outro comprometimento. Só que eu estava na Polícia Federal ainda. Lembra? Lembra. 8 horas de expediente. Então, para algumas pessoas, poderiam pensar assim... Ah, não tinha tempo. Eu simplesmente falei. Eu vou fazer tudo o que for preciso fazer e tudo o que mandarem. Fui lá. Eu acordava, tipo, 4 da manhã. Fazia umas 3 horas antes de ir para o expediente. Ia para o expediente, voltava e continuava. E eu tinha um negócio para tocar. Postagem, Instagram, alguns alunos. A coisa não parou. A vida não parou. A vida continuou e tinha mais isso agora. Que era a minha prioridade. Resumindo. Eu estava acordando 4 e não dormi meia-noite. Acordando 4 e não dormi meia-noite. Ah, tem que fazer a raiz Nutella. Bora. Eu mesmo fazendo. Porque lembra que eu estava quebrada? Então, eu não tinha dinheiro para ficar contratando a equipe. Então, tinha eu, uma amiga minha que me ajuda desde 2015 no suporte e tal, tal, algumas coisas. E a minha esposa que falou que ia ficar com tráfego. E eu devorei aquela parada. Eu falei, essas 3 lives, eu falei que ia fazer ao vivo. Então, eu vou ter que fazer ao vivo. Mas já vai ser. CPL 1, 2 e 3. Do jeito do fórmula. E eu ali, virada e tal, assisti em 1.5, 2.0. Fui lá. Colocamos R$2.265, isso em dezembro. Na semana ali, uma semana antes do Natal. Todo mundo falando, ah, não faz o Natal. O pessoal fica falando. Outra coisa que eu aprendi, tá? Depois que eu entrei para o seu mundo, Érico. A gente tem que parar de escutar o que as pessoas falam. Só fazer. As pessoas, não, Natal, dezembro. Enfim, fui lá. Colocamos R$2.265,00 no tráfego. Aí voltou R$20.834,00. Muito legal. Muito bom. Só que o que aconteceu? Vamos ver se você vai me entender. Você vai me entender. Tu é um cara excepcional. Agora eu estou até te enojando. Tá vendo, Érico? Como é que o mundo é doido? Como é que o mundo é doido? O mundo é doido. Você não tem noção como é que o mundo é doido. Com certeza tem um monte de amigo meu assistindo que falava, vou entrar no fórmula. Eu falava, não entra não, é furada. Deve estar, meu Deus, o que aconteceu? Não é mesmo? Agora eu estou para todo mundo. Entra sim. Bom. Foi muito legal. Foi um retorno absurdo. Foi em R$2.000,00. R$2.000,00. Mas eu tinha tirado tudo do perpétuo. Então, parou de pingar. Era pouco, mas pingava. Estava com cartão altíssimo, né? Do, do, da parcela do Insider e do tráfego pago e de tudo mais. Já as bolas de neve que eu tinha, que eu tinha empréstimo, eu tinha um monte de coisa. Que eu fui fazendo um monte de coisa para manter a parada. Então, foi legal, mas eu ainda estava com a corda no pescoço. Aí eu voltei para assistir de novo o fórmula. Eu já assisti o fórmula tudo quatro vezes, tá? Eu sou assim. Você pode pensar, ah, você é inteligente, passou na Polícia Federal. Não, não, não. Pensa na pessoa mais... Eu não vou falar burrinha, que é indelicado, né? Vou falar assim, uma pessoa mais esforçada do que inteligente, tá? Então, por exemplo, eu passei na Polícia Federal? Passei. Mas eu já reprovei em 30 concursos. Entendeu? Essa parte aí, né? Aí depois eu passei em 10, tudo bem. Quando eu entendi como a coisa funcionava e fiz a coisa acontecer. Inclusive na Polícia Federal. Então, eu não cheguei assim, ah, eu sou um super gênio do lançamento, fiz e deu certo. Não. Eu voltei no forma. Aí eu vi que eu tinha feito um monte de coisa errada. Eu fiz um monte de coisa errada. Aquele negócio de o jeito errado, o jeito certo. Ou a oportunidade e a oportunidade amplificada. Eu pensei que você tinha que fazer as duas coisas no mesmo lançamento. Então, no meu primeiro lançamento eu fiz jeito certo, jeito errado, oportunidade, oportunidade amplificada. E mesmo essa cara do Eric, meu Deus, o que que tu fez com fórmula? Pois é, eu... Enfim, eu misturei tudo. Eu falei, não, peraí, peraí. Eu vou voltar e vou assistir de novo em 1.0. Esse negócio de assistir em 2.0 me confundiu um pouco. Aí peguei, voltei a assistir de novo. Aí regravei o CPL. Falei, não, legal. Vou fazer o jeito errado e o jeito certo. Eu escolhi fazer dessa forma. Aí vem em janeiro. Eu falei, eu já tenho que lançar de novo. Tô com a corda no pescoço, já vou lançar de novo em janeiro. Aí em janeiro a gente colocou 6.418, vírgula 18, se quiser anotar os centavos. Voltou 44.238. Eu falei, caraca, surreal. Eu falei, caramba, surreal, pá, não sei o quê. E tal, e fazendo Nutella, fazendo não sei o quê, fazendo tudo e pá, pá, e correndo atrás. Eu falei, caramba, a parada funciona. Agora eu preciso melhorar. Eu tinha sempre esse pensamento de voltar, assistir de novo, melhorar e lançar de novo. Sempre melhorando, melhorando, melhorando. Aí o terceiro foi em março. Aí em março eu falei, pô, agora vai. 6 em 7 e vem. Eu fico com tudo assim. Aí coloquei 10.357,12 centavos. Tá? Aí veio 22.724. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, caraca, como eu ponho 6, vem 44, agora eu ponho 10, o maior investimento, e vem 22. Não é possível, não é possível. Aí eu... Esse mês aqui deu ruim. Por causa da corda no pescoço que eu tava... Você entendeu que eu tava prolongando um monte de dívida, um monte de coisa, virando bola de neve. Aí tá. Aí nesse mês aqui eu falei assim, o que aconteceu? Aí voltei tudo de novo. Aí eu tive um problema nesse lançamento aqui, né? Depois, analisando com calma, sem emoção, racional, que foi um problema muito de... Não entender muito bem o meu público. Aí eu comecei a entender melhor o Fórmula, no terceiro lançamento. Aí eu comecei a entender. Pô, eu tenho que entender melhor o meu público. Eu tenho que entender melhor o que eles pensam, sentem o que eles querem. Aí eu voltei lá pro Fórmula. Tem um negócio lá chamado questionário. Sabe? O questionário durante o lançamento que usa pra você... O questionário raio-x, né? Questionário raio-x. Muito bom. Obrigada. Tinha esquecido o nome do questionário. Raio-x. Eu falei, pô, como assim eu ainda não usei esse questionário raio-x? Já lancei três vezes e não usei. Então eu voltei lá. Peraí, tem coisa que eu ainda não tô usando. Pois eu vou usar esse questionário raio-x. Aí junho foi tipo assim... Ou dá certo ou dá certo. Porque eu já tava tão no limite... Que junho eu pensei assim... Se não der certo no próximo, já era. Eu ainda vou perder o Fórmula. Porque eu vou sair do ensaio, vou perder o Fórmula. E eu me recuso, eu me recuso. Porque lembra que eu te falei que eu tinha uma crença que isso acontece com poucas pessoas? Quando a gente entra e tá na comunidade com vocês, é toda hora. Ah, fiz o 6 e 7, fiz isso, fiz aquilo. A tua crença muda porque você vê resultados o tempo todo. Você sai do seu ciclo, do seu grupo. Você sai do seu... Como é que eu posso explicar? O que você vê é diferente. O que você vê, o que você ouve, o que você sente. Então você fica contaminado pelo jeito bom. Tu fala, não, peraí. Ao invés de poucos conseguem, você já começa a pensar assim. Todo mundo tá conseguindo, menos eu. Estatisticamente, eu acho que nesse ano foram 844 6 em 7. Então estatisticamente, aqui nem tudo é estatístico, né? Mas estatisticamente é mais de dois por dia. E nem todo mundo posta. Mas, cara, é o tempo inteiro. Cara, você tá numa comunidade de 2.635 pessoas. Se não me engano, esse é o número de pessoas ativas no programa no momento. E 844 6 em 7 já foram feitos até esse momento. Como é que você vai falar que é pouca gente? É diferente a comunidade. E você vê nichos bizarros. Eu lembro de um cara que colocou lá aqui no nicho de magia. Ele tava ensinando pra fazer magia. Ele fez 3 em 7. Aí teve um lá que colocou um negócio de planta. Ensina a plantar em água. Eu falei, não. Se o cara ensina a plantar em água e fez 500 mil. Pelo amor de Deus. Você entende como você fica desafiado todos os dias? Eu entendo. E o mais interessante disso tudo. Ontem eu tava falando com alguém que ensinava a fazer... Eu falei assim, nossa, Eric, os nichos são bizarros, né? É muito legal. O cara fez em polidência. E eu falei assim, tá falando a pessoa que ensina a fazer receita com Kit Kat. Ela tava achando que os nichos dos outros eram bizarros. Eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Essa parada do Kit Kat é bizarro também. Aí eu falei, não. Eu acho que o outro é mais bizarro. É possível, né? É possível, né? Eu não tô aplicando essa parada certa. Vamos voltar de novo. E eu vou me dedicar muito aos detalhes da coisa. Porque eu tava passando naquele desespero. A gente não consegue, às vezes, raciocinar bem. O desespero de... Ah, tô trabalhando, não tenho tempo. Tô virada, tô cansada. Ah, é dívida, não sei o quê. Eu falei, não, peraí. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um mês de licença, em junho. Só que lá chama licença capacitação, quando você pega um mês pra fazer um curso. E eu escolhi, tipo, um curso facinho, assim. Que eu sei que eu já tinha feito e que eu iria passar, meia reprovar. Sei lá. Porque a minha ideia não era exonerar. Não, eu era irredutível quanto a isso. Entendeu? Aí eu peguei um mês. Aí eu falei assim. É um jogo mental maluco, né? Que eu falei assim. Como seria se, nesse um mês, eu vou agir o seguinte. Não tenho dívida nenhuma e não tenho outro trabalho. É só isso aqui, 100%. E eu não vou pensar em problema nenhum, em dívida nenhuma. Consegue captar? O que eu tô querendo te dizer? Um teste de um mês? Você tá falando que eu tô me dando um mês sem dívida e sem trabalho. Isso. Pra ver como é que eu me saio. É. E vou voltar tudo de novo. Assisti tudo de novo. Ó, a tua música, cara. Cada aula do Fórmula tem a musiquinha. Já virou minha playlist aqui no Spotify, inclusive. Aí eu voltei tudo. Aí eu falei. Pô, esse questionário. Esse isso, né? Esses perguntas e respostas aqui. Papapara, né? Enfim. Voltamos tudo ali. E eu falei. Vou fazer tudinho, assim. Eu vou me dedicar muito ao processo. Não vou fazer o processo corrido. Não vou fazer o processo de qualquer jeito. Tá? Voltei tudo. Ah, levanta 10 objeções. Levanta 10... Tudo aquilo que tu ensina. Tá ali no Fórmula, modo a modo. E fiz o questionário. E eu não tinha montado a oferta ainda. E uma outra crença que eu tinha é o seguinte. Isso é sobre crença de resultado. Não necessariamente do Fórmula. Que só conseguiria fazer seis em sete quem tinha um produto muito caro. Pô, o cara pra fazer seis em sete tem que ter um produto de dois mil, de três mil. Porque ele vai vender poucas unidades, entre aspas, unidades, né? E ele vai conseguir fazer isso rápido. Só que eu não quero fazer isso. Porque eu tenho uma coisa, assim, no meu coração, Érico. Sem demagogia. Que é ajudar as pessoas que se encontram na situação que eu me encontrava. Então, eu não quero cobrar mais de mil reais. Embora valha isso, o meu produto, a minha mentoria. Eu tenho isso comigo. Eu não quero cobrar um valor alto. Então, eu tinha essa crise de... E agora? Pô, foi o Fórmula 6,7 tem que cobrar alto. Mas eu não quero. Né? Pô, e lá na comunidade tinha gente faixa preta com produto de 497. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Não é o ticket. Você entendeu? Não é o ticket. Entendi completamente. Aí, eu fui, voltei tudinho, mantei o questionário. E falei, meu ticket vai ser, nesse lançamento de junho, 7,97. Esse vai ser o meu ticket. Aí, eu pus 7,97. No questionário, o pessoal respondeu, 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 respondeu. E nesse de junho, foi o que eu usei 3.500 de captação. Mas juntando o remarketing, distribuição, tudo que tem que fazer, deu 5,100, o total de tudo. De todas as despesas com tráfego, tá? Mas captação foi 3,500, cerca de 3.500 leads. Falei, caramba, sei lá, o de maio, o de... O de maio, não, de março, de janeiro, mais de 10 mil leads. Eu não consegui, vou ter que conseguir com 3.500. Mas calma aí, respira, eu pensando, né? Vamos voltar para o questionário, vamos fazer o passo a passo do fórmula e vamos analisar isso aqui direitinho. Aí, lá no questionário, eu consegui ver essas informações do que eles, de fato, não queriam. E tudo que eles queriam, eu coloquei na oferta. É o que vocês ensinam. Pô, 65% das pessoas que preencheram o formulário queriam uma mentoria voltada para o agente administrativo da Polícia Federal, que era o meu cargo, né? O restante, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Penal e algumas pessoas, com edital aberto, queriam alguma coisa mais intensiva. Então, fui lá, pensei, pensei, falei, pô, legal, vou fazer uma oferta que tem a minha mentoria, que é de um ano, mas os bônus, eu vou colocar essas coisas que no formulário eles falaram que querem muito. E aqui, nesse mês, cara, eu pensei assim, se eu não estou na PF, as 8 horas de lá seriam 8 horas aqui, mais o tempo daqui. Então, você fala para fazer uma live de aquecimento por dia, tipo assim, duas semanas antes, uma live por dia, eu falei, vou fazer duas. Ah, tem que fazer cinco entrevistas, vou fazer dez. Eu dobrei tudo, tipo, sabe? Eu estou aqui, 100%, eu vou fazer o dobro do que estão me pedindo, porque se eu não tenho muito dinheiro de tráfego, eu vou ter que fazer, aumentar a minha taxa de comparecimento e engajar mais a galera. E foi quando vocês deram a ideia de usar grupo do WhatsApp também, eu nunca tinha usado. E minha taxa de comparecimento era cerca de 10% a 20%. Nesse de junho, com grupo de WhatsApp, foi para 50%. Então, como, ah, usa o grupo, faz isso, faz isso, pá. Aí tinha lá o passo a passo, o questionário, fiz. Cara. Aí a gente ia do carro. Coração cheguei na boca. Aí o primeiro dia já foi um sucesso. Foi, tipo, 40, 50 mil, sei lá, no primeiro dia. Aí eu falei, bora correr atrás, bora correr atrás. Aí foi de segunda a sexta. A gente fazendo live, fazendo live, fazendo entrevista com quem já tinha sido aprovado e tal, não sei o quê. Tudo que tem que ser feito ali direitinho. Batendo na tecla dos bônus e pá. Quando chegou na sexta-feira, aí fiz lá a live em cima do muro. Aí a gente virou e fez 107.678,35. Aí chorei, postei na comunidade e não sei o quê. Fiquei mandando para os amigos. Eu estava errada, funciona assim, a parada é séria, vamos que vamos. E foi um mês incrível da minha vida. Incrível. E aí, né, aí eu já estou começando a me emocionar. Tenho que me segurar, porque eu sou muito intensa. Eu voltei. O conto de fadas acabou, eu voltei. Deixa eu ver, olha só. Eu era irredutiva a sair da Polícia Federal, tá? E quando eu voltei, eu voltei numa quinta-feira. Eu lembro direitinho, a licença acabou numa quarta. Eu não me lembro a data, mas eu sei que era uma quinta. E quando eu voltei, foi logo depois do fechamento do carrinho. O que aconteceu esse mês? Eu estava uma pessoa extremamente feliz, mesmo antes do resultado de estar estudando, de estar fazendo, de estar dando mais atenção para os alunos, de estar mais nas redes sociais com eles, de estar fazendo a live. Eu, tipo assim, eu vivi e curti muito o processo em junho, sabe? E aí, quando eu voltei, eu queria estar fazendo live, eu queria estar postando, eu queria estar dando atenção aos alunos, eu queria estar fazendo tanta coisa. E eu estava ali. E aí, a quinta-feira foi muito ruim, né? E aí, eu comecei a me sentir mal, porque eu falei, pô, é uma parada que foi um meu sonho, eu não quero que seja ruim. E aí, muita gente fala, assim, que tem um trabalho horrível, chato, não gosta, sofre e sai para empreender no digital. A minha história não era essa. Eu tinha um trabalho legal, que eu amava, eu não queria sair. E aí, o Bruno Juliane, de novo, o Bruno Juliane vem com as coisas muito doidas. Ele falou assim, eu falei com ele, cara, as pessoas saem de um trabalho que eu não gosto. Eu gosto, é o meu sonho. Ele falou assim, mas nem toda jornada do herói é largar algo que eu não gosto. Talvez seja largar algo que você ame por algo que você ama mais ainda. E aquilo ficou, tipo, eu comando na minha mente. E na quinta-feira, ali, eu tentando trabalhar, ficava o coração acelerando, a mão suando. Aí, começou a me dar enxaqueca, eu passei mal. Puro conflito emocional, Érico. Tu não tem noção. Fui para casa, tomei remédio, dormi, voltei na sexta. Aí, ficou a vozinha do que você, de vez em quando, fala. Uma frase sua, que você fala bastante. Não dá para desver o que você viu. Eu fiquei a sexta-feira inteira assim. Eu não consigo desver o que eu vi em junho. Me dedicar ao processo, estar mais feliz, estar mais presente com os alunos, conseguir fazer um lançamento bacana, ter mais tempo, conseguir respirar, conseguir executar. Aí, meu coração chega acelerado, eu estou me segurando. Aí, eu abri o sistema, aí fiz requerimento de exoneração, desse jeito. Aí, mandei para a chefia. Aí, a chefia me ligou, aí falou assim. Gabi, eu acho que hackearam o sistema aqui e mandaram um pedido de exoneração no seu nome. Que parada é essa, né? E eu falei assim. É isso mesmo. Não tem jeito. É o que eu vou fazer, o que eu quero. Eu não consigo fazer diferente disso. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Você está infeliz com algum... Eu, isso aqui é a grande realização da minha vida, mas eu realizei esse sonho. E agora, o que eu quero é ajudar as pessoas a realizar esse sonho. Isso faz mais sentido para mim agora. Né? E aí, mandei isso, isso roda, vai para Brasília, você comprova muitas coisas. Demora um tempinho, tipo um mês, mais ou menos, assim, para rodar tudo, comprovar tudo. E... Exonerei. Exonerei. Eu falei, legal. Pô, e se eu senti muita falta? Se eu... Caraca, sei lá. Pensei assim, né? O que pode acontecer? Eu falei, o que pode acontecer é eu fazer outro concurso. Eu já sei como é que passa em concurso. Tipo isso. Eu pensei, maluquice de ser humano, tá? Mas eu pensei, tipo assim, o apego emocional que eu tenho é isso aqui. Né? E se eu não conseguir ficar fora? Beleza. Eu fui para julho, fora. Sinceramente falando, não senti falta nenhum dia até hoje. Não estou falando mal, mas é porque a realidade da vida agora é muito diferente. Você está 100% focado, pensando naquilo, vivendo aquilo. É o meu novo sonho. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu me sinto mais realizada. É como se eu estivesse... Lá, eu já vivi meu propósito de vida. Eu não tenho como expandir meu propósito de vida lá. Mas tem pessoas que querem estar lá. E eu estou ocupando a vaga dessas pessoas. E eu quero estar realizando outro propósito de vida. Aqui eu vejo que, tipo assim, eu consigo ampliar muito o efeito do meu propósito de vida. Não sei se você lembra, você fala muito nos eventos gratuitos que você faz, né? Inclusive vai ter um agora. Que tem o expert que ele quer faturar mais e está tudo bem. E tem o expert que ele quer aumentar a voz dele, impactar mais pessoas. Então, cara, quando eu fiz um ticket de 7,97 e eu coloquei, sei lá, 200 e poucas pessoas, 300 e poucas pessoas, e depois os depoimentos, pipocando, mudou minha vida, fez isso, fez aquilo. Não dá para desver o que você viu. Não só do fator financeiro, mas do seu impacto na vida das pessoas. Você está entendendo? E aí eu falei, caramba, o próximo lançamento é em agosto. Estou 100% nisso de novo. Já entendi como funciona o fórmula, mas vou assistir de novo. Eu sou uma boa aluna, assisto várias vezes. Inclusive estou ansiosa para assistir o que você está gravando. Você está regravando, estou ansiosa demais. Aí eu falei, vou assistir de novo. Aí eu fiquei mais no módulo do lançamento interno. Não assisti todo o fórmula de novo. Fiquei lá no módulo do lançamento interno, assistia, pausava, assistia, pausava, assistia, pausava. Em agosto, com essa grana que entrou, eu quitei as dívidas e quitei o Insider. Já deu até para poder, né? Então, paga até. Enfim, aí fomos para agosto. Deixei só o dinheiro do tráfego. Então, não foi a situação de, ah, exonerou porque tinha reserva, porque estava granada. Não. Eu voltei para o zero a zero, porque eu quitei tudo. Eu queria quitar tudo. E deixei o do tráfego. Foi em agosto, a gente colocou 21.391,91. E eu falei, pô, se fizer outro seis em sete, eu fico feliz demais. E a gente foi para cima com tudo e, pá, fizemos tudo que tem que ser feito. Seguimos passo a passo, questionário de novo e tal. E, cara, não veio um seis em sete. Veio um seis em um. Aí, no primeiro dia, pá, seis dígitos. Não me lembro exatamente quanto que foi no primeiro dia. E o ticket de 7,97. E quando chegou na sexta-feira, que a gente fechou o carrinho, foram 190.187,93. E já com as dívidas quitadas, 21 mil de investimento, acho que é um investimento bom, né? O que vocês acham? Deu mais, ainda mais que a poupança, né? Aquela minha crença, então, que você gasta quase tudo, já não existe. Então, aqui, eu já comecei. Pô, eu preciso de mais gente para me ajudar. E aí, vi uma pessoa, até editando os Nutellas, para me dar mais tempo. Vi uma pessoa para me ajudar em algumas coisas operacionais, né? Página, e-mail marketing e tal. E fiquei mais tranquila, digamos assim. E aí, eu falei, pô, não vou poder lançar em outubro. Porque em outubro, vou fazer uma coisa chata. Eu vou levar minha mãe para viajar para Foz do Iguaçu, que sempre foi o sonho dela. Então, não vou poder lançar em outubro. Pensando, né? Uma coisa chata, estou brincando, né, gente? Uma coisa muito bom. É muito bom você ter condição de proporcionar momentos felizes para as pessoas que você ama, né? Estou brincando com vocês, não é nada chato. Eu vou proporcionar algo muito feliz. Agora, eu estou leve, tranquila, né? E eu falei, vou lançar em novembro, depois da viagem. Só que começou a sair muita edital de concurso em outubro. Eu estava com lista de espera da próxima turma. E quando eu falo que é o meu propósito de vida, é o meu propósito de vida. Eu falei, eu não posso deixar essas pessoas na mão. Os editais saíram agora. Não dá para esperar até novembro. Elas têm que começar agora com o método. E eu falei, mas, pô, como é que eu vou lançar sem fazer 15 dias de captação, 20 dias de live de aquecimento? E eu falei, vou lançar só para a lista de espera. Aí, depois eu pensei, ah, não consigo só lançar para a lista de espera. Eu vou repetir os CPLs. Já tenho os CPLs, porque todo lançamento eu assistia de novo e melhorava um pouquinho, né? Falei, não, vou fazer o seguinte, vou repetir os CPLs, vou fazer seis lives de aquecimento, por causa do tempo que foi estreito, né? E vou abrir. Beleza, quem entrar, entrou, porque não posso deixar essa galera na mão. É mais para quem realmente já me acompanha, já quer a turma, não ficar na mão nesses concursos que vai fazer. E eu falei assim, ah, não consigo não captar. Vamos fazer dez dias de captação, pelo menos? Aí a gente foi fazer dez dias de captação. Aí deu, juntando captação, distribuição, remate, pá. Deu 9.179. Tá? Eu estou com o carrinho aberto essa semana, ainda não fechei as inscrições. 9.179. E aí, no primeiro dia, seis dígitos novamente. Ah, essa tudo eu sabia, recente, foi dessa semana. Resultado parcial, até agora, né? 146.579. Foi um lançamento de menos esforço. Com a lista que tinha, com quem já acompanhava, os CPLs que já estavam gravados. Fizemos uma captação ali, porque eu não aguentei ficar sem fazer captação. E chegou no CPL 2. Ainda fiz um monte de erro nesse lançamento, porque esse lançamento eu queria só pra lista. Então, eu não fiquei, tipo... Como é que eu posso dizer? A minha carga de trabalho foi mínima nesse lançamento. Só queria quem realmente já me segue, queria entrar na turma. E era uma outra coisa que eu não achava possível, né? Eu achava que você tinha que se matar, de trabalhar sempre pra fazer o seu registro. Mas a coisa já estava funcionando. Eu já vim melhorando o lançamento após o lançamento. E você plantou lá atrás, né? Você plantou. Aquelas lives, a gente... Eu costumo dizer que o nosso lançamento de agora, o nosso lançamento de agora é o nosso pré-lançamento do próximo lançamento. Sim. Pensa você, meu pré-lançamento de 5 anos. Foram 5 anos de pré-lançamento com você. Caramba, é tão difícil, hein? É, mas assim, é super legal ver. Apesar disso tudo, eu tenho... Parte da sua história me move muito. Quando você falou que você acordava às 4 da manhã, é muito louco isso. Porque a pessoa, pra acordar às 4 da manhã, tem que ter muita intenção de ter sucesso. E eu não tô falando que tem gente que funciona à noite, tem gente... Mas às 4 da manhã, o despertador toca. E às 4 da manhã, a gente quer parar o despertador. E às 4 da manhã, a gente faz uma decisão. Eu vou deixar a minha conveniência de dormir um pouco mais, pelo meu comprometimento. É um voto. O primeiro voto do dia. É muito louco isso. E eu admiro você ter acordado às 4 da manhã. De verdade. Porque muita gente ia falar que não tinha tempo. Você deu um jeito. Eu já tive épocas na minha vida das 4 da manhã. E eu sei que tem algumas pessoas que acordam naturalmente. Não tô falando pra você que acorda naturalmente às 4, não. Tô falando pra você que não acorda naturalmente às 4. E você faz uma decisão do seu dia, de marcar um relógio que vai tocar e você acorda. E você levanta. E às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas você dá o seu máximo. Como é que para uma pessoa assim? Se você dá método e 4 da manhã, não tem como. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando você fala da Polícia Federal, da exoneração. E eu sei que é bem mais difícil exonerar do que pedir demissão do emprego, tá? Porque eu não tenho que prestar concurso. Mas aí vem um outro comprometimento tão grande, né? Exoneração, você sabe o que é. O caminho de volta é bem árduo. Você ensina as pessoas a passarem. Por mais que seja mais fácil pra você, não é fácil. É estudar. Você tem que revisar a Constituição Federal. Por exemplo, né? Eu só acho que cai mais coisa que a Constituição. Mas enfim. Olha que louco. Mais um comprometimento. E aí volta. Tudo isso. A disciplina que você aprendeu na Marinha. Lá atrás. Vamos saber você que aquilo ia te render um 6 em 7. E eu acho que rendeu. Eu acho que dessa parada de você entender fórmula e seguir fórmula. Não tô falando que você tem que fazer isso tudo na vida. Sempre na vida. Mas quando você quiser usar essa ferramenta, você pode. Lá atrás a Marinha te ensinou isso, né? Olha que louco. Muito louco. A vida é muito louca. Muito louca. E mais importante da sua parceira, sua esposa. Que confiou em você, né? Muitos teriam te chamado de louca. Varrida. E ela que faz o tráfego, tá? É. Inclusive, eu fico imaginando... O lead sem ela era 8 reais. O lead com ela é uma média de 2. Mas ela segue o passo a passo do fórmula. Agora eu sei que você exonerou. Imagina você chegando lá na Polícia Federal. E aí, o que sua esposa faz? Ela não. Ela faz o tráfego. Só não acha que eles zoam com isso. Meus amigos zoam pra caramba com isso. Gabi saiu da Polícia Federal. Ela tá no esquema ali. A esposa dela foi o tráfego. Gabi, que massa, Gabi. E o carrinho tá aberto, Érico. O carrinho tá aberto. Que massa. E eu acho que é que massa que também você começou a ver que a coisa no processo vai ficando mais leve. Assim como qualquer coisa. Dirigir no começo era pesado, difícil, preocupante. Dava ansiedade. Hoje é normal. Daqui a pouco fazer 7 em 7 pra você vai ser igual você comprar pão na padaria. Normal. Que saia daqui a pouco fazer 7 em 7 pra você vai ser normal. Que saia... 8 em 7 vai ser normal. Que saia... Olha que louco. O dia que fazer 8 em 7 é normal. Que você não vai nem comemorar direito. Você vai fazer, depois vai sair... Ah, legal. O mundo mudou. Então, assim, é muito bom ver esse início. É muito bom você ver empreendedora... Que você descreve um empreendedor, né? Que antigamente você era policial federal. Nada de errado, inclusive. Tudo de bom com isso. Precisamos dele. Mas hoje você dá emprego, né? Você fala assim, ah, procurei alguém pra me ajudar. Então, você é parte da solução do desemprego no Brasil. Que não tá grande. Não tá pequeno. Cara, você é parte... Você já parou pra pensar que você dá emprego? Já. É muito louco isso. O capital social de você... Eu sei que você tem essa sua missão de fazer, né? De ajudar as pessoas. Mas a gente, como empreendedor, a gente dá emprego. É que... A gente é parte da solução social. Alguém... Tá... Trazendo mais comida pra casa. Que sai educação pros filhos. Saúde pra família. Porque aqui no Brasil, a saúde e a educação é complicado. Se você não tem um emprego. Mais complicado, né? Nossa, é parte da solução. E pra mim isso aí é fantástico. E eu lembro do dia que eu fui no Bruno e Juliane. Olha que interessante. Eu lembro daquele dia. Inclusive, é um eventinho muito louco lá no Rio. Foi em Niterói ou foi no Rio? Meu Deus. Foi em Niterói. Foi em Niterói. Ai, eu lembro. Cara, cara. Eu lembro daquele dia. E foi quase cinco ou seis anos atrás. E hoje eu tô colhendo fruto numa semente que eu plantei. E pra todo mundo que tá fazendo, olha só. Essa eu plantei cinco anos atrás. E quando eu falo eu, eu tenho que agradecer muito ao Bruno. Porque ele que plantou. Ele co-plantou essa praia se existir tal verma. Plantou e cedeu espaço. Falou com você. Incrível, né? Pessoa de... Ele é muito maluco. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele no dia que eu zonerei. Falei assim, Bruno. Desculpa por todas as vezes ter brigado contigo. Você tinha razão. Eu que não tinha maturidade suficiente na época pra entender o que você tava falando. Hoje faz muito sentido pra mim. Na época eu não fazia. Tenta ser mais carinhoso da próxima vez com a próxima pessoa. Ai, ele não sou carinhoso. Ai, eu não acredito. Me manda um documento. Só acredito vendo. Ai, mandei o documento pra ele. Uau. Eu acho que eu gosto de terminar essas entrevistas com uma dica pra quem tá começando. Afinal, você chegou lá agora. Não é mais sorte, né? Que você fez mais de três vezes. Então, sorte não é. Pode chamar de outra coisa. Segundo grau. Mudei de grau essa semana. Mudou de grau. Quando você faz três, seis, sete, você muda de grau. E que dica que você daria pra quem tá começando? Ai. Olha. Pelo que vocês viram na minha história, vai ser uma dica um pouco óbvia. Mas eu vou falar. Siga o passo a passo. E faça o que precisa ser feito. Tá? Por quê? Porque você vai falar. Ah, eu não tô gerando tal resultado. Se for ver, não tá fazendo raiz. Não tá fazendo Nutella. Não tá distribuindo. Não tá seguindo, digamos, a receita de bolo que o Érico montou. O Érico montou uma receita de bolo. O cara já foi lá. Estudou a parada. Trouxe a parada estudada. E passo a passo. O mínimo que a gente pode fazer é seguir o passo a passo. Você vai sentar, vai assistir do seu jeito. Não precisa ser do meu. E vai pôr em prática o passo a passo. Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falo com os meus alunos aqui. É comprometimento pessoal mais método. Você tem que se comprometer e você tem que seguir o método. Não adianta você se comprometer pra caramba fazendo o que dá na telha, que é o que eu fazia há anos. Eu sempre fui comprometida. Mas eu não seguia método. Não adianta. E não adianta eu ter o método. Comprei aqui o fórmula. Então, ela tá ali. Você tem que se comprometer e seguir o método. Se você juntar essas duas coisas, vai acontecer. É inevitável. Vai acontecer. Show. Gabriela, você é uma inspiração. Parabéns. E mais do que nunca, obrigado. Sou muito grata pelo seu dia de hoje. Você fez o meu dia acontecer. Cada live que eu vou fazer. Era o mínimo que eu podia fazer por todas as vezes que eu falei com alguém que isso era furado. O mínimo que eu podia fazer é publicamente dizer. Eu tava errada e isso funciona. É ter essa humbridade, sabe? E de que você é uma pessoa íntegra, honesta. Você sabe o que tá falando. Às vezes a gente só não tem a maturidade pra ouvir. Ou a gente entende muito distorcido por causa das crenças pessoais que a gente tem. Quando a pessoa não entra no fórmula, não é culpa sua. Você foi lá, mostrou que funciona. Você fez o que você poderia fazer pra pessoa abrir os olhos. A pessoa não abriu os olhos. Olha eu falando de mim. É porque realmente muitas crenças prendem a gente. Muitas crenças prendem a gente. Então o mínimo que eu poderia fazer é admitir publicamente que, pô, eu tava errada nisso. Não tem problema nenhum em admitir isso. Nossa, obrigado. E ó, isso é só o começo. Agora começa. E eu vou te falar, daqui a pouco começa ainda mais. É só o começo. Parabéns. Muito obrigado. Que mais pessoas se inspirem a fazer isso. Assim como você fez. E obrigado pelo benefício da dúvida. De verdade. Tá bom. Principalmente quando a gente se vê no Platinum. É minha próxima meta. A gente se vê no Platinum. Combinado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.